Essa é a nova moda, aquecimento com ostentação Sou eu mesmo, Miss Black, DJ Bola e o Tom Produção Olha só, eu trobonado, sozinha nos rolé Ando de Capitiva, S10 e Santa Fé As mulheres ficam loucas e querem me pegar Olha só, mulher, pra conquistar o meu luxo Vai no chão, vai no chão, vai que vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai que vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Vai no chão, vai que vai vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Olha só, eu trobonado, sozinha nos rolé Ando de Capitiba, S10 e Santa Fé As mulheres ficam loucas e querem me pegar Olha só, mulher, pra conquistar o meu luxo Vai no chão, vai no chão, vai que vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai que vai no chão Vai no chão, vai que vai 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 no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão, vai que vai 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 no chão Vai no chão, vai no chão, vai que vai 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 no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão Vai que vai 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 no chão Vai no chão, vai no chão, vai 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 no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Uau! Se eu tô folgando é porque eu tô na ostentação Viver no luxo é fácil porque eu tenho cifrão Os moleque tão na moda sempre na disciplina Oi de Rolex cabuloso que impressiona a menina Na garagem sua nova estacionada, o azir, o cerato e o sonato E no pescoço um cordão que vem com 18 quilates Viver na putaria, essa é a nossa alegria Gozar, fogar, gastar, esse é o nosso livro